Sejam todos bem-vindos a mais uma unidade, mais um vídeo para a gente conversar um pouco sobre materiais complementares. Hoje eu trouxe para nós mais uma análise sobre os quatro pilares básicos do nosso terceiro autoestudo e último autoestudo antes das críticas às teorias administrativas, que é o nosso PODC, que vocês já viram ao longo da disciplina aí, certo? Muito se engana quem fala que o PODC é usado exclusivamente como uma ferramenta administrativa. Isso é uma grande mentira, porque o PODC está no dia a dia nosso, na rotina que nós temos aí. Eu queria perguntar para vocês também, para vocês refletirem essa questão, quantos de vocês organizam uma rotina diária? Ou quantos de vocês organizam uma rotina semanal para as atividades e tarefas que vocês precisam cumprir? Se vocês responderam que fazem isso, seja em longo prazo ou seja de curto prazo, vocês estão obedecendo o PODC. E quem não faz isso, eu sugiro que vocês comecem a trabalhar em cima disso, porque essa é uma das principais características do administrador, informação principalmente. Nós precisamos ter um planejamento, uma organização, e também controlar o que está sendo feito ou será feito aí em curto ou longo prazo, certo? Mas como que nós podemos fazer isso e como nós podemos trabalhar de uma maneira que seja mais fluida possível? Hoje em dia nós temos, na era da tecnologia, que nós estamos aí explodindo de tecnologia no mundo, algumas ferramentas que são bastante importantes e fáceis de ajudar. O celular de vocês mesmo, notebook, enfim, Google Calendário, Google Outlook, enfim, todas as ferramentas que nós temos de calendário que trazem aí uma programação são possíveis de vocês trabalharem. Mas puxando um pouco mais para a parte tecnológica e também acessível, nós temos alguns assistentes virtuais, como por exemplo, Alexa, né, nós temos aí da Amazon, Google Assistant, a própria Siri do iPhone, né, enfim, da Apple, nós temos também o Google Assistant do celular de vocês aí, quem tem também Android, quem tem iPhone, tudo isso aí é possível programar sem precisar ter novos artifícios. Tudo vocês conseguem programar pelo celular de vocês. Então vejam que são ferramentas extremamente fáceis e plausíveis da gente tentar programar o dia a dia ou mesmo tarefas de longo prazo. Quantos de vocês fazem as tarefas para os próximos meses? Quantos de vocês verificam as tarefas que foram feitas e que precisam ser feitas ainda? Então tudo isso aí é bastante importante para a gente saber como que são os fluxos e processos que acontecem aí. E como eu falei para vocês, nós temos um arsenal de ferramentas e artifícios aí online ou ferramentas, aparatos tecnológicos que auxiliam a organizar isso aí. Então nosso PODC está cada vez mais na prática, basta a gente querer e correr atrás de uma organização. Porque não é difícil se organizar, a parte mais difícil é você colocar o primeiro ponto de início para daí você ir se organizando a partir desse ponto. O resto a gente vai se acostumando e cada vez mais fluindo esse processo de organização e planejamento, seja organizacional, seja da vida pessoal de vocês, enfim, de qualquer plataforma que vocês verifiquem. Então vejam que o PODC não é exclusivamente organizacional, mas ele serve sim para a nossa vida, no nosso dia a dia e nossa rotina. Ok, gente? Peço que vocês deem uma olhada aí nos materiais complementares, também no material, obviamente, básico nosso da disciplina. e também vamos participar das rodas de conversa aí que nós precisamos debater alguns assuntos a mais e também saber as experiências de um ou de outro para sempre complementar o nosso conhecimento. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos em breve aí nas próximas atividades e tarefas. Muito obrigado. Agradeço a atenção de vocês.